Boa tarde, meu pessoal! Eu esqueci! Você tem certeza que eu esqueci de alguma coisa, né? Mas que bom, meu Deus do céu! Olha o que eu trouxe pra nós ali, ó! Você acha que eu esqueci? Esqueci nada! Tudo bem? O que você tá? Tudo bem! Nossa obra tá parada! Eu não vou te beijar, tô muito suada! Eita, nós! Vamos chegar pra cá, ó! Que tá calor aqui! Ô, Nava, vamos vir aqui pra cá, ó! Ei, não, mas vamos pra cá, ó! Na linha do meio aqui, ó! Por quê? Ah, mas tem uma rosca doce ali, gostosa, hein! Não, eu almoçei tarde! É mesmo, tá! Muito obrigada! Pô, que beleza! Ah, tá bom! A gente acabou de ir pra Araraquara! Vamos lá buscar uns negócios pra piscina! E aí... É, voltamos de Araraquara! Calor, né? Calor, né? Ah, tá um clima gostoso! Com uma sopa, né? Com uma sopa, né? Com uma sopa bem diferente! Nossa, que delícia! Nossa, que delícia, né? Nossa, que delícia! Nossa, que delícia! Hum, que delícia! Falar com um cobertorzinho assim, uma areia... Aí a gente... Tá calor? Tudo bem! Tá calor? Tá, né? É, eu vou mandar uma mensagem pra ele! Já era pra ele ter vindo, já! Eu vou mandar uma mensagem pra ele! Vou alinhar com ele pra ele vir fazer a troca aqui, tá? Daqui de Rincão! É! É! Mas, na, e falar, rapaz, se você não for o carro, três dias, voltar pra o outro e tá bom! E me fala! Não, é assim que se faz! Ó! É, ó! Caramba! É! Ó! Tá manhada! É! Ó! Tá manhada! Que calor, gente! Você vai nos três dias e já tem tanto calor! Se promete, tem um pouquinho! Ó! Ó! Ah! Mas vai sair, tá ficando pronto, já! Vai atrás! É! Compreensão tem que ter na vida! Não adianta! É! 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 Nós começamos no meio do ano e no meio do ano vai pro meio do ano que vem! É! 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 2024, Natal, só se for. Olha que lindo avô, se tu falasse com uma tranquilidade, né, avô? Não, mas vai ficar bonito, não vai, Tereza? Nossa senhora, vai ficar um trabalho aqui. Vai ficar feio também. Vai ficar bonito, vai ficar aconchegante, vai ficar refrescante também. Nossa. Vai ficar bem refrescante. Vai ficar refrescante. Vai ficar é, vai ter uma televisão zona aqui pra você assistir. A sua sala vai ser mais aqui do que lá, você vai ver, você vai trocar de lá pra cá. Aqui você vai gostar, viu? Exato. Depois que o Gabão eu falo. Isso. Ô, Dainita, vem cá, não dá tempo de tomar um cafezinho? Uma dozinha assim? Alô, eu tomo um cafezinho. Eu também, pra falar a verdade, eu tomei. Eu almocei, tomei um café e vim pra cá. Então eu to assim, recém, é, recém encapezada. E quem é? É, não precisa da rosca? Não? É, é. Encapezada, né? Encapezada. Ah, beleza. É uma árvore de fogo. Obrigada. Beleza. Gente, gente, obrigada. Tá um calor esses dias que nós tá... Tá pegando fogo aqui. E hoje, a minha prima tá grávida, ela falou assim, pra mim, li hoje que a grávida sente três vezes mais calor. Olha, Dianita. Ah, é, eu tô sentindo muito calor. Olha lá no computador, eu acho que pega um bicho pra você ver na minha pele, eu tô vacinando, escorre. É o chumor. É o chumor. Acho que tem um bicho ali. É o chumor, escorre. É a lágrima, né? Ai, meu Deus do céu, que é o ar. Que tristeza. Ah, gente, eu tô até com a pátria da chapotinha de água na rua, ficar cheio. Eu não sei o que eu faço ideia que eu tô aqui. Sou, gente, ok? Ela sou, mas eu tô com a pátria. Eu tô com a pátria. Ela fazia a minha unha. Mas tava com a unha. Assim, porque a filha é o problema do ar, 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 é o problema do ar. É o problema do ar, Tem gente que tem, é, é, tem gente que tem uma unha. Ah, tem gente que tem um escorpião. Nossa, também tem bastante de suor, bastante. Então, e nesse mormaço que tá? Hoje o vô tava, hoje o vô tava pingando. Hoje de manhã. Tava pingando de manhã. Você, tá pingando de manhã. Suor. Você tava molhado, não era suor? Não vai tirar, é Você já tá mesmo molhado? É Ah, você se molhou Tomou uma água, viu? Tomou uma água Tomou? Tá bom, então Aí, ó Já estragou o copo Pra não ter a segunda dose O copo tava voando Então tá, hein, eu vou embora Na próxima já vai ter portão Você vai vir ano que vem Vai voltar amanhã Cada um no prazo Eu vou voltar amanhã Olha que parada Vamos morrer pra não chorar Paciência, né? É exercício Eu cheguei aqui e agora tava molhando o jardinzinho dela Ela molhou pra ver se cresce E não se sai mato desse negócio Isso nem quer dizer Não quer dizer Vamos falar, viu? Vamos dar a idade, né, Nen? Vamos chorar Não, mas vai dar tudo certo, gente Já tá indo Já tá indo, já, véi Já tá indo É que deu uma atrasadinha Mas a gente tem que esperar mesmo Vai ficar bonito Vai ficar bonito, hein Na hora que terminar isso aqui Vai ficar show de bola O portãozão que vai ter aí, ó É o portão Não, não Não, não A arquiteta já trabalhou tudo nessa ideia aí É uma rampa É uma rampa, é Aqui já vai dar a montar mais Tudo é possível É É O que vai fazer? Vai quebrar isso aqui tudo, ó E aí a partir desse micro aqui A tela na calçada vai ser uma rampa Aí não vai ser de grau Aí vai ser pedra É, olha aí Tá tudo já esquematizado Viu, dona Elza Então tá bom Eu não vou dar beijo em ninguém Porque hoje tá complicado Tá tudo numelando Tá tudo numelando Então eu não vou ser muito gentil Você não quer beijar? É Tá, ali, obrigado por tudo Ah Esqueci o último da mensagem Você falou que ia vir, né? É, mas tá tudo bem Eu esqueci, desculpa Putz Esqueci mesmo Ah, você viu que tá indo bem, né? Da última vez que ela veio isso Tá olhando bem, né, dona Elza? Quando eu cheguei aqui O pessoal vai limpeza Tá, é, então Pelo menos eu já não deixo, eu nem aceito Mas tá com uma sujeira Porque ela tá aqui no saco É um saco cheio E foi, é que tá dando na frente É, e tá ventando muito Apesar, assim, dá aquela ventania, né? É, mas tá com uma sujeira Eu acho que ficou escrita, né? Olha, gravei aqui agora, ó Olha Ai, podia ter alguém que tem uma piscina em casa pra convidar a senhora pra nadar, né? É, por favor Ué, é só, Natalita, velho Você viu que final de semana o Vanessa nadou lá, né? Viu que legal? Depois ele não ouve Depois ele não ouve Ah, é gostoso Deixando a temperatura ambiente Entra um pouco e sai pra ficar batendo vento, assim, gelando É, nada Do dia ela pisou, a água tá gelada Do dia ela pisou, a água tá quente Ah, agora Não, gostou de reclamar, né? A gente gosta de reclamar, né? Mas ela melhorou Do dia que tava lá, tava com 32 Eu deixei com 30 agora Já tá melhor É, não Se deixar baixar muito É ruim ficar ruim Baixa mais Vixe, ele quer com 20 graus mesmo Tá muito calor Gente, beijos Cara, obrigado pela visita, viu? Que Deus abençoe Amém Ô, Dali, então eu tenho que falar com o da Calha antes do gesseiro Fala com o Brescan Pra ele poder fechar aqui na frente Ah, tá Primeiro ele, depois do gesseiro E ele, todos eles Então pega lá O Brescan já tem um projeto já Ele já sabe mais ou menos que é pra fazer ideia aqui Beleza Vou mandar mais uma mensagem pra ele Tá bom Obrigado, viu? Beijo Tô com Deus Tchau Que calor Tô suado, cara Nossa Vamos pra piscina? Piscina Desculpa, desculpa Ô, rapaz Me desculpa Viu? Ó Você viu o que eu trouxe pra você? Bom, eu não vou pra faculdade Não Então vamos lavar a cozinha? Bora 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 Eu sei Gente, eu sei que Nossa, não é muita coisa Não vai mudar o mundo Mas são poucos os detalhes que fazem a diferença Principalmente pro vovô Ares Que Tava idoso Que que você fez? Ô meu Deus Ô vô Ó Machucou? Você não escutou a pancada que foi na minha mão? Não quebrou não Não quebrou não O que que você fez no dedo? Bate Ó Peguei a porta aqui Pussei com um pouquinho Você precisa prender Tomar cuidado E tar Cheio de marca roxa Cheio de marca roxa Rebentou com tudo Ô vô Ai, eu vou querer um pouco dessa água, hein Vem cá Vem cá, bebê aqui Olha aqui Ô vô O que que é? Abre esse potinho amarelo aqui, ó Nossa Ele tem que diminuir um pouco Esse aqui tá bom, hein Muito, ó Tá bom? Rapaz A mistura de hoje tá garantida Não, e olha que o Caio trouxe pra vó também Isso aí foi a Ana que fez Mentira É Tô chocada com os votos dos culinários dela Tô chocada Vou te ensinar se você quiser Deixa eu pôr numa panelinha aqui já Você guarda pra mim, vó? Pra mim levar depois esse potinho Já deixar no jeito pra próxima mistura? Dá uma olhada nessa carne aqui Que delícia que tá Ó Não, melhor do que a sua não tá Jamais É um ciúmes e vendô, hein Meu amor Vai ter mais um vídeo aqui Ó Passa pra cá, ó Me ajuda Pra mim levar o pote Aí eu já Você não precisa nem lavar Eu lavo lá Ó Que belezinha Que belezinha Nossa Que delícia Nossa, até eu tô de empate hoje Jesus amado Que delícia Ó Eu tô comendo uma vai, hein Ovô Olha a cor dessa batatinha É do jeitinho que você gosta, rapaz É, meu Deus do céu Pôr na geladeira É mais tarde Esquenta Tá muito calor, gente Ô, Ana Quer tomar uma água de coco? Não Ovô, água de coco Não gosta? Água de coco? Não Opa, cafezinho do vô tem Tá quentinho Tem cafezinho da vó Mãe É uva? Não Obrigada Você vai comer coisa com chelada Vai ou vai? Não, mãe Deu, deu, deu Deu? Meu Deus do céu Pai Gente Deu, deu Olha, tá muito calor aqui Vamos ligar esse ventilador Rapaz Olha Domingos Como é que chama? É Oi Talita Olha Dá uma olhada Olha que belezinha Vamos comer uma rosquinha doce agora? Bora Bora tomar aquele cafezinho do voanéses Coisa gostosa Tá geladinho? É Tá calor? Tá nóis Vamos avançar nessa rosca Ok Obrigado.